Oi Simone! Oi Lale! Eu amo isso! Então, estamos aqui, estamos apenas conversando sobre a diferença de contribuição e competição. Bom, nós estávamos aqui simplesmente conversando sobre a energia de contribuição e competição. Sim, a contribuição é simultânea o dono e o receio entre duas pessoas e duas coisas. Então, a contribuição é simplesmente o doar e receber, presentear e receber simultâneo entre duas pessoas ou duas coisas. E é uma energia tão diferente do que quando você está pensando, eu tenho que ter isso e isso é competição entre mim e alguém. I'm sorry, I got a bit... Bom, realmente é essa... Can you say it again? Sorry, I passed. Just, the energy of it is different when you're talking about contribution versus it's about me and competition of me with others. Então, simplesmente é uma energia diferente quando você fala sobre mim, sobre a contribuição e a competição de entre eu versus uma outra coisa ou uma outra pessoa. Quando você realmente está disposto a ser a contribuição, mesmo receber de pessoas de quem você não gosta, você recebe de tudo ao seu redor, Mas você também está contribuindo e presenteando para tudo e para todos. E quando você está sendo você, você é essa contribuição contínua para tudo e para todos. Porque quando você está sendo você, você não está na energia da falta. Você está sendo e fazendo o que quer que seja que traga o você para fora. E essa energia infinita de ser você simplesmente espalha para tudo e para todos. Então, o que se a competição fosse apenas uma palavra? O que se você não tivesse nem que se preocupar em fazer, em estar, na competição mais? Quando você está disposto a receber de tudo sem nenhum ponto de vista, você realmente vai receber informação e consciência de o que você requer de fazer ou ser. Então, você vai estar, na verdade, recebendo informação e consciência de tudo o que requer que você seja e esteja fazendo. Então, você vai estar consciente de que alguém está fazendo algo aqui. Você vai estar consciente de que alguém está fazendo alguma coisa aqui? Ou eu tenho que fazer alguma coisa diferente para que esse negócio cresça de forma diferente deste lado aqui, nesta coisa aqui? Mas, ao invés de fazer, eu tenho que fazer isso por mim? Você vai ter a energia do que você pode dar e receber de tudo. Mas, você acessa a energia do que você pode dar e receber de tudo. E nós somos todos, fazemos parte do um, de qualquer forma, da unidade. A sua generosidade, sua bondade, sua bondade está voltando para você através de todas as pessoas. E volta pelo seu ponto de vista. Se você achar que tem que competir, quanto você está, na verdade, permitindo que essa energia continue sendo criada na sua vida? Mas, quando você está disposto a ser a contribuição para tudo, Essa energia da contribuição inclui você. Inclui você, seu corpo, sua vida, seu negócio. Seus relacionamentos. E você simplesmente traz um outro nível de leveza e alegria para o mundo também. Então, tenta, veja o que funciona melhor para você. Tente e veja o que funciona melhor para você. Então, sim, o que mais é possível com a contribuição? Então, o que mais é possível com a contribuição? Obrigada, gente. Acho que não precisa mais de palavras.